As buscas pelos desaparecidos, naufrágio de uma traineira com 14 pessoas na Baía da Guanabara, entraram pelo segundo dia nesta segunda-feira. Bombeiros trabalharam interruptamente à noite e de madrugada. Cinco pessoas morreram, três homens e duas mulheres. Até a última atualização desta reportagem, três pessoas eram procuradas. Entre os desaparecidos estava um adolescente e uma criança. Seis tripulantes foram resgatados com vida e receberam alta no início da manhã. No fim da madrugada, bombeiros encontraram cachorro morto no interior da embarcação, perto de onde os corpos de três passageiros estavam. Os cinco corpos resgatados foram levados para o grupamento marítimo de Botafogo, na zona sul do Rio, por volta de 1h30. A traineira Caissara voltava de um passeio entre amigos no entorno da ilha de Paquetá e voltava para o continente, quando uma tempestade chegou com fortes ventos. A embarcação acabou emborcando quando vira de cabeça para baixo dentro d'água. O corpo de bombeiros foi acionado a 17h25 para o acidente. Os seis sobreviventes foram resgatados por um barco que passava pela região no momento. Equipes do 19º GBM, Ilha do Governador, prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e as transportaram para o Pierre da Transpetro, na ilha do Governador. As vítimas resgatadas e liberadas, Ana Nilda dos Santos, 43 anos, Ana Paula de Souza, 46, Kaique Gomes e 10, Cauã Gomes da Silva, 14, Erick Pereira da Silva, 38, Marcos Paulo da Silva, Corrêa, 45. Desaparecidos, envolvendo três mortos ainda não identificados, uma criança de 3 anos, um adolescente de 14, Evandro José Sena, Everson Costa de Assunção, Fábio Dantas Soares, Isabel Cristina de Souza, Juliana Gomes de Elana e Michele de Moraes.